Esse é o nosso projeto, ele se chama CAI 3D, a ideia é um controle de ambiente de impressão 3D, ou seja, ele vai controlar a câmera de impressão 3D, fazendo o monitoramento da temperatura e também acionando o cooler quando necessário. Esse é o nosso esquemático, onde nós temos uma placa ESP32 como Core, ela que é um microcontrolador, que vai controlar todos os periféricos, se comunicar com o computador via USB e também se comunicar com o ThinSpeak, que é uma plataforma de internet das coisas, através da internet, utilizando conexão Wi-Fi. De hardware, a gente tem um cartão SD para fazer um log local, onde a gente consegue salvar os dados em um cartão de SD e também ler dados do mesmo. Temos um módulo I2C, que garante para a gente uma interface via I2C com um cooler para ligar o ventilador e também a leitura de sensores de temperatura do sistema. Esse aqui é o projeto, na verdade é um modelo do que estaria dentro da câmera da impressora, onde a gente tem o microcontrolador, que é um ESP32, o leitor de cartão SD, temos o módulo I2C também e a conexão com o cooler. Aqui temos uma chave de desliga, ele é alimentado com uma fonte de 12 volts e se conecta com o computador através de um cabo micro USB. Essa é a inicialização do sistema e esse é o log dele na USB. Ele primeiro inicializa o SD card, conecta com ele, lê os dados do Wi-Fi que está dentro dele, a gente tem a senha e a rede que ele tem que conectar, nesse caso o RAMI 3 é UFBC, como mostra no vídeo. Depois ele deleta todos os comandos da fila que fica no ThinSpeak. Obtém o tempo atual via o NTP server, então ele pega a hora da internet e atualiza o RTC interno. A partir disso ele começa um loop, onde ele faz a atualização dos sensores, então ele lê todos os sensores e salva essa informação, verifica se tem comandos novos na fila para serem executados, faz o log disso na USB, então ele mostra para a gente o valor da data, a hora, a temperatura, a luminosidade e também a velocidade do fã atual. Depois disso ele salva todos esses dados da mesma maneira no cartão SD para um login local e o ciclo se reinicia e ele continua fazendo isso até que alguma outra coisa aconteça. Aqui é a demonstração do protocolo de comunicação que nós fizemos para enviar comandos para o sistema, onde nós podemos desabilitar, habilitar ou mudar o intervalo com que cada um dos módulos é executado, seja o módulo de comunicação com o ThinSpeak, seja o módulo de verificação de novos comandos, até mesmo a parte de gravar os dados no SD. Vamos demonstrar agora a mudança do tempo de execução do logger, que é o módulo que imprime os dados dos sensores na USB. Por enquanto ele aparece poucas vezes na nossa fila de execução, porque ele está no módulo de 5 segundos, executando a cada 5 segundos. Agora nós vamos colocar para ele executar duas vezes por segundo. O sistema então, ele recebe essa informação, processa isso e muda o tempo de execução daquele módulo. Como vocês podem ver, agora nós temos o logger aparecendo muito mais vezes do que antes. Bem, aqui nós temos o ThinSpeak, que nós utilizamos para capturar esses dados e mostrar. Nós temos dois tipos de visualizadores. Aqui temos o Gouge, que mostra esse ponteiro, que aponta a temperatura atual. Aqui está em 27 graus. Essa é a temperatura real deste momento. E também temos o gráfico, que mostra a temperatura ao longo do tempo. Então aqui a gente pode ver a variação de temperatura, que variou entre 25 e 27 graus, no máximo 28. E também a temperatura mais recente, que é também que é mostrada no Gouge. Mas aqui, temos 8 horas e 46, que é o horário que a gente está gravando esse vídeo. Mostra a data e o horário. Aqui embaixo temos a velocidade do fã, que neste momento está desligado, pois a temperatura ainda não chegou no nível que precisa da atuação dele. Ao longo do tempo, também é possível ver quando o fã foi acionado e também a que velocidade ele foi acionado. É importante ressaltar que também todas as regras estão dentro do ThinSpeak. Então é ele que verifica quando a temperatura atinge um nível crítico e que deve atualizar a velocidade do fã. Nós vamos fazer uma demonstração, onde a gente vai segurar o sensor com a mão, e assim ele deve variar próximo de 30 graus. E a gente colocou que a partir de 28, ele afasta a atuação do fã. Lembrando que o tempo de atualização do sistema é de 15 segundos por conta da política do ThinSpeak. Para a velocidade de atualização mais rápidas, nós precisaremos pagar uma licença do ThinSpeak. E como esse é um projeto educacional, não foi necessário fazer esse pagamento. Temos essa alimentação, agora é aguardar o sistema atualizar a temperatura, que atualmente está em 27 graus. Agora, como vocês podem ver, temos a temperatura de próxima entre 33 graus. Isso deve estar dentro do erro do sensor. E aqui embaixo, nós temos que a velocidade do fã foi atualizada para 25% da velocidade máxima. Então, de zero, ele passou para 25%, nós temos essa velocidade. Aqui vamos demonstrar o funcionamento. Vocês podem ver que o sistema está desligado. Vou esquentar aqui com a própria mão o sensor, para que ele esquente o mais rápido possível. E a gente tem uma variação de temperatura. O cooler, então, ele é acionado, assim que a temperatura é atualizada, e o ThinSpeak cria um comando para ligar o cooler. No gráfico, nós também podemos visualizar aqui. Então, se vocês olharem, a gente tem aqui a parte que ele ligou o cooler. E a temperatura está chegando aí na casa dos 34 graus. Eu devo estar com um pouquinho de febre. Enfim. Se eu soltar ele aqui, ele vai desligar. O sensor tem uma inércia térmica um pouquinho grande, então eles demoram um pouco para resfriar. Vou até aproveitar o próprio cooler para resfriar. Se eu soltar ele aqui, ele vai desligar. Tá bom.